Bom, nesse horário são 18 horas e nesse momento 50 horas. Essa aqui é a rádia Palmeira dos Índios, número 2 da rádia. Eu vou falar aqui do meu amigo e do Ailton Dossin, que sou eu. Nós levamos uma multa. E tu, velho, levou a multa, foi? Foi. Qual foi a sua multa aí, velho? Eu saí pelo encostamento. Fale alto! Eu saí pelo encostamento e foi multado. Ele saiu pelo encostamento e foi multado. O caso do Ailton Dossin também. Saiu e foi multado. É aí. E o Val também saiu fora da faixa também, botou um pé só. O Val também, é? É Val de quê? Conferente, você agora é? O Val Conferente também foi multado? É coisa séria, velho. É a rádia séria aqui, velho. Madafaixa. Foi, Madafaixa também. Madafaixa. Foi três caras que foram multados aqui. Mais gente aí que não tem coragem de falar. Eu tô no lugar agora sabe quem? Do Abos Coelho. O Abos Coelho já chegou ao contrato dele. Já chegou ao contrato dele. Agora ele saiu agora. Ele tá só em casa agora de boa aí. Só recebendo aí o dinheiro do Instagram dele, né? Ele é famoso aí. E o dinheiro... Ele tem muito seguidor. Ele tem muito seguidor. Então, o que aconteceu com tudo? Não aconteceu com tudo. Não aconteceu com nada. Tá sério. Então, tá tudo bem. E vamos continuar andando na faixa. Pra não dar nada errado pra nós. Não, tá na faixa. É. E já tô na hora de eu ir embora. Que a rádia já tá... Deram logo o seuzinho aqui. Na hora do Galo cantou. Que eu já tava aqui cantando. E já tô na hora de eu ir embora. Senão eu vou perder o ponto. Bom dia. Bom dia para vocês todos aí. Bom dia, meu sonho e minha sonho. Oi, meu sonho. Vai dar um bom dia pra quem? Pra minha sonho também. Não, rapaz. É a sua família, velho. O fã sou eu. Tenho que mandar pro sonho. E diz aí, velho. Vai mandar um bom dia pra quem? Toda a minha família. É, bom dia pra... Dê o nome da pessoa, velho. Família. E Leão, Moisés. Aê. Muito carregado. Não, eu vou dizer o nome da família. Família do Val. É Leandro. É o Leandro. Leandro. Moisés. O gatinho que passou ali. O gatinho que mandou aí. E o teu, que eu vou embora. A família desse cara é muito. Vamos parar porque tem a dele. É o Leão. Todo mundo também. Não, isso é a sua família, cara. É comigo. Se eu não der família pra dizer. Não, eu vou dizer o nome. Precisa, pai. Não, pai. Vai agradecer aqui. Vai agradecer. Ele vai dar um alô pro... O alô pra família. O carregado dele, Paulo Ferreira. O teu nome? Nildo. Né? Nildo. Nildo. Vai dar um alô pro... Paulo Ferreira. Paulo Ferreira, o carregado dele. Um alô pro Nildo Paulo Ferreira. Bom dia, mano. Bom dia. Bom dia. Valeu. E valeu, muito obrigado que a rádia vai desce embora, né? Olha. Pessoal da rádia. A rádia continua. Vai continuar o sonzinho, o rádia, a musiquinha. Menina dos olhos, o bebê que olhou pra mim, aqueles olhos... Mas não é eu não. É outra música, deixa eu ir cantando aí. Valeu, muito obrigado. Tá, o famoso, tá bom? Fui. Fica todo mundo com Deus, Nossa Senhora.